Bom, são 10h58, 11h da manhã, horário local, aqui tem um fuso horário referente ao restante do país e nós estamos agora, o Tagino ele está fazendo os últimos ajustes nas motos ele tem esse cuidado com os clientes aqui, com os amigos porque cada um tem uma altura, cada um tem uma forma de pilotar então tem que regular a manete, tem que regular a altura do freio e aí a gente está fazendo esses últimos ajustes aí para cada piloto para só depois disso a gente cruzar para o lado boliviano está aqui o pessoal tudo aqui esperando, cada um com a sua moto já o número beleza, pessoal aí, parece que o pessoal está animado, não está animado é verdade, essa carinha triste aqui é que o pessoal quer estar andando com a moto eles não querem estar parado assim mas beleza, daqui a pouco cruza para o lado de lá e 100km e já paramos na primeira cidade boliviana valeu pessoal valeu pessoal valeu pessoal